E para combater a corrupção e a impunidade no Brasil, foi firmado hoje um acordo. A ideia é dar mais agilidade aos processos. Um acordo de cooperação entre representantes dos poderes judiciário e executivo para combater a corrupção e a impunidade. A ação será coordenada pelo Ministério da Justiça. O Estado brasileiro unido é mais forte que a corrupção. E hoje, a sociedade brasileira espera que divergências políticas e divergências corporativas sejam superadas para que nós avancemos nesta marcha. Além do Ministério da Justiça, integra um acordo. Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Para o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, o que foi criado hoje foi uma política de Estado de combate à corrupção que vai dar encaminhamento mais rápido ao que for consenso no grupo de trabalho. Ações, propostas e leis devem ser enviadas ao Congresso Nacional. Um relatório com os resultados do trabalho deve ser apresentado em 60 dias. O acordo prevê ainda a participação de entidades e pessoas no setor público e privado através de um fórum de colaboradores.